Fala, pessoal! Professor Budias e sargento da Polícia Militar. Vim aqui falar com vocês agora sobre as matérias do concurso da Polícia Militar do Pará. Todo mundo sabe o que é tal, já está publicado, tá? Professor, teve alguma novidade? Apenas uma novidadezinha aqui, que foi a matéria de informática. As matérias que vai cair no concurso são língua portuguesa, informática, raciocínio lógico. Professor, cadê a matéria de matemática, professor, que eu não tô vendo? Galera, vai ser raciocínio lógico, matemático, tá? Os concursos agora não estão cobrando matemática pura, e sim raciocínio lógico, matemático. Outra matéria, direito constitucional, noções, viu? Ah, professor, o Tênis já tá muito pesado. Calma, galera, é só noções. Direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, direito penal militar, direito processual penal militar, legislação penal extravagante, direitos humanos e legislação institucional. Professor, vai ter redação? Não vai ter redação. Redação vai ser para o concurso de oficiais. Mas, professor, tanta matéria que eu tô vendo aí, calma, isso é o seu desafio completo. Comece a estudar matéria por matéria, faça os cinco passos que eu já ensinei pra você. Leia o edital, adquirir, tem que adquirir. O seu tempo em gastar tem que investir, sim, no material de qualidade, ou uma apostila, ou um curso completo. O HD oferece pra você cronograma de estudos, planejamento, tá? Sentar a cadeirinha lá, ver quantas horas você vai estudar. E, por último, execução. Se você fizer todos esses passos aqui, eu garanto que você vai ser aprovado. Se você não quiser fazer os quatro passos, não tem problema. O HD já leu o edital pra você, já resumiu o edital pra você, já tem cronograma, já tem planejamento. Só vai faltar mesmo você sentar e estudar. Adquire o curso do HD, dê o play, começou a estudar e depois é só esperar o resultado com afinco, beleza? Então, um abraço a todos vocês. Quer grupo do Zap? Tem aqui grupo do Zap na descrição. Quer comprar o curso completo? Já tá aqui o link também de vendas. Clicou, fala com a equipe de vendas. Essa telinha aí pode dar um print, tá? Pra guardar. Valeu, galera. Um abraço a todos. Tchau.